Brasil perde longe. E ninguém irá nos separar. Mas com o amor, nada poderá nos derrubar. Juntos seremos, enfim, como cúmplices do amor. Cúmplices do amor, o resgate com 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 amor. Tu eres yo y yo soy como tú, nadie nos podrá separar. Y con amor, nadie nos podrá jamás vencer. Juntos seremos, por fin, como cúmplices de amor. Cúmplices do amor, o resgate com amor. Cúmplices do amor, o resgate com amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL